Bom dia, digníssimos convidados, caras arquitetas e caros arquitetos, minhas senhoras e meus senhores, em nome da Ordem dos Arquitetos, sejam bem-vindos à Conferência Europeia de Políticas de Arquitetura, da Bauhaus à Nova Casa, Paisagens Pós-Covid, uma iniciativa integrada na programação da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, que conta com o alto patrocínio da Presidência da República. Vai usada a palavra o Presidente da Ordem dos Arquitetos, arquiteto Gonçalo de Birna. Bom dia a todos os que nos acompanham hoje, presencial e virtualmente, nesta Conferência Europeia de Políticas de Arquitetura. Aproveito este momento inicial para dar as boas-vindas a todos os participantes, tanto aos que intervêm presencialmente ou aos que estão online, mas também a todos que à distância assistem a este evento. As Conferências Europeias de Políticas de Arquitetura são habitualmente organizadas pela Associação Pública Representante dos Arquitetos do País, que acolhe a Presidência do Conselho da União Europeia. A Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, PNAP, foi publicada em anexo à Resolução do Conselho de Ministros nº 45, de 2015, de 7 de julho. No início do seu preâmbulo, lê-se que a arquitetura e a paisagem constituem expressão da identidade histórica e da cultura coletivas, com particular relevo na educação, na inclusão social e na participação dos cidadãos. E prossegue. Em Portugal, a importância da qualidade da arquitetura e da paisagem para o desenvolvimento sustentável e harmonioso do país, assim como para o bem-estar dos cidadãos, é reconhecida desde logo na Constituição da República Portuguesa. O artigo 66 da Constituição da República Portuguesa estabelece que todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender, incumbindo ao Estado por meio de organismos próprios e com o envolvimento e a participação dos cidadãos, nomeadamente, e cito, E continuo a criar e desenvolver reservas e parques naturais e de recreio, bem como classificar e proteger paisagens e sítios, de modo a garantir a conservação da natureza e a preservação de valores culturais de interesse histórico ou artístico. Qual a importância, então, de uma política de arquitetura? A política de arquitetura reconhece que da arquitetura procedem fortes implicações para o desenvolvimento do país, designadamente em termos de sustentabilidade ambiental, económica, social e cultural, de eficiência energética e de combate às alterações climáticas, e que contribui para uma economia mais competitiva e para uma sociedade mais digna, justa e inclusiva. Este é um momento particular, um momento em que a Ordem dos Arquitetos abre as suas portas a todos, arquitetos e não arquitetos, a todos aqueles que estão interessados em participar na discussão do nosso tempo, que se abre a temas e preocupações que nos envolvem e dizem respeito a todos. A sustentabilidade, as alterações climáticas, os efeitos da pandemia e o futuro pós-pandémico. Quando a Presidente do Conselho da União Europeia, em setembro do ano passado, no discurso sobre o Estado da União, apresentou a sua visão para uma Europa pós-pandémica, uma Europa verde, digital e mais resiliente, e incluiu no projeto o conceito de uma nova Bauhaus europeia, surpreendeu-nos a todos. De imediato, a Ordem dos Arquitetos aderiu a este desafio, pelas pontes que sugere, por aquilo que evoca, tão estrutural para a cultura moderna do século XX, a Bauhaus. Se a sustentabilidade, as alterações climáticas, a pandemia e o futuro que se lhe seguirá dominam, já há algum tempo, as preocupações de arquitetos e não arquitetos, não podíamos deixar de responder ao apelo da Presidente da Comissão Europeia. O impacto da crise pandémica COVID-19, além de expor as vulnerabilidades do nosso modelo de desenvolvimento económico e social, focou a atenção de todos na arquitetura e no espaço público, tanto nas suas fragilidades, quanto no papel que desempenham para o nosso bem-estar. Agora que procuramos superar a crise do COVID-19, também olhamos para este momento como uma oportunidade única. Devemos aprender a cooperar na construção deste futuro e, desde já, também no presente sustentável. É preciso estabelecer objetivos e estratégias para, como arquitetos, a projetar, ir fazendo escolhas, abrindo janelas, espreitando o futuro, caminhando e medindo, elegendo e alargando as oportunidades. É por isso que propomos a nova Bauhaus europeia e o seu objetivo de reimaginar como uma vida sustentável pode e deve ser no futuro como tema desta Conferência Europeia e Internacional, porquanto pensamos também na Bauhaus para lá da Europa, de políticas de arquitetura. A criação de uma nova Bauhaus é um movimento multidisciplinar criativo que junta ciência e tecnologia com arte e cultura numa Renovation Wave for Europe. A iniciativa tem características interessantes e algumas até certo modo inovadoras e que têm a ver com esta ideia lançada pela Presidente do Conselho da União Europeia, Ursula von der Leyen. Foi de certo modo surpreendente este tipo de iniciativa quando se está perante uma mudança ou uma situação de enormíssimo desafio perante aquilo que é mais ou menos entendido como uma ameaça coletiva, que é, em certa medida, o rumo suicidário do planeta e que é reconhecido por todos os países signatários do Tratado de Paris, que cria metas extremamente ambiciosas. E, como é sabido, não há planeta B. É com a nossa casa comum que nos temos que entender. Essas metas ambiciosas implicam respostas colossais e em tempos muito, muito, extremamente curtos, porque chegar a 2030, com uma quebra de cerca de 60% na chamada pegada carbónica e a neutralidade em 2050, tem consequências brutais. Hoje, todo este discurso passa por obrigar a repensar novos modelos, obrigando a pensar em todos os domínios e, quando o desafio é lançado, claramente, a um mundo da construção, da construção do futuro, da adaptação do construído atual e da reconstrução do futuro, porque o Renovation Wave tem muito a ver com reciclagem. Nós estamos a viver no século do prefixo RE. A economia circular não é mais do que isso. Tudo se está a repensar e a readaptar. Eu diria, no fundo, a renascer. Não sei se estaremos perante uma espécie de novo renascimento, um pouco à semelhança do século XVI, obviamente, em termos completamente distintos, porque a cultura, como entidade dinâmica que é, hoje é completamente distinta. As tecnologias nem se fala e também essa transição digital é fundamental ao lado do green deal. Todo este desafio para repensar uma produção só faz sentido com uma base transdisciplinar, com uma base onde ninguém está por si só, ninguém está sozinho. Este é um dos aspectos. O outro aspecto é a pulverização, a fragmentação do mundo do conhecimento numa miria de muito grandes especializações ou de especialidades que muitas vezes são tendencialmente redutoras porque se vão aproximando e fechando. Há uma espécie de desafio ou outro que é pôr em diálogo estas especialidades. É necessário criar perspetivas integradoras. É necessário criar perspetivas holísticas porque, de facto, estamos todos envolvidos. Repare-se que, neste apelo, a Comissária evoca a arte, mas convoca também e, obviamente, os engenhos. As engenharias são fundamentais. A gestão do gênio, da sabedoria, é fundamental e até se aproxima da arte. O objetivo é que tudo isto esteja ao serviço dos utilizadores, ao serviço do cidadão e de uma maneira claramente inclusiva e a culturização desta retoma é o grande desafio. E isso só é possível também com os engenheiros, com os planeadores, com os urbanistas, com os paisagistas e com todos os que intervêm na readaptação, transformação ou recriação do mundo físico construído que todos nós habitamos. A ideia de reativar a Bauhaus, fundada em 1919 por Walter Gropius em Weimar, transporta-nos de uma crise para outra crise. Em 1919, a Europa e o mundo saíam da Primeira Guerra Mundial e de uma devastadora pandemia da gripe espanhola. Cem anos depois, estamos a tentar sair da crise climática, da crise carbónica e desta pandemia de Covid-19. A Bauhaus transformou-se num movimento internacional de arquitetura, arte e design que influenciou um pensamento criativo que produziu desde peças de mobiliário e um conjunto de edificações, mas sobretudo uma nova filosofia e uma cultura nova da edificação e das próprias paisagens urbanas. Claramente, este fenómeno acontece num mundo de saída e de reconstrução que se vai repetir num século marcado, sobretudo por dois pós-guerras. em todo o mundo, numa modernidade que se prolongou ao longo do século XX, combinando arte e utilidade ou cultura e pensamento prático, esta vanguarda que se formou em torno de Weimar ajudou a formatação de uma transição social e económica para uma sociedade industrial que se vai desenvolver no século XX. no rescaldo de duas guerras mundiais e da acelerada expansão carbónica do último século do segundo milénio, das guerras quentes às guerras frias, às corridas dos armamentos e às corridas ao petróleo e aos hidrocarbonetos. Entramos no primeiro século do terceiro milénio e o novo balanço entre natureza e artifício. O novo desafio está do lado do artifício mental do homem, como de resto sempre esteve. O anunciado antropoceno resulta da aproximação do homem à natureza, não do homem versus natureza, mas do homem com a natureza. Edifícios e infraestruturas são, grosso modo, responsáveis por mais de 40% das emissões de efeito de estufa. O betão e o aço consomem montanhas de energia e produzem equivalentes montanhas de CO2. Temos de repensar e replanear e a Europa pode e deve liderar este processo. E por isso, o Green Deal abre uma nova prioridade, criar uma nova estratégia de crescimento com novas oportunidades para, e este é o seu objetivo, a Europa ser, em 2050, o primeiro continente climaticamente neutro. Não basta cortar nas emissões, precisamos do modelo económico que devolva ao planeta aquilo que lhe retira, através de uma economia circular acionada por energia renovável. Mas a Comissária Europeia, Ursula von der Leyen, quer algo mais do que apenas um projeto económico e ambiental. O Green Deal deve também, especialmente, ser um novo projeto cultural para a Europa e não só. cada momento tem o seu próprio significado nas palavras da Comissária e esta mudança sistémica necessita das suas próprias estéticas fundindo projeto e sustentabilidade. Pretende-se um projeto colaborativo e partilhado e um espaço criativo onde trabalhem em conjunto arquitetos, artistas, estudantes, cientistas, engenheiros, designers, urbanistas, paisagistas, etc. Para se chegar a novas estéticas provavelmente sustentadas por novas éticas económicas, sociais, políticas e ecológicas. o sucesso de um novo modelo designado nova Bauhaus europeia não será concebível sem aponte com o mundo da arte e da cultura e com os desafios sociais do nosso tempo. Deverá mostrar que o necessário pode ser simultaneamente belo e que forma e sustentabilidade podem coexistir. devemos abandonar ideias e caminhos adquiridos e mudar as nossas perspetivas. A nova Bauhaus europeia, a nova casa comum ou a casa em construção criará espaço para que isto aconteça. Trata-se de um desafio para novos caminhos, novas perspetivas do que se podem designar novos paradigmas também culturais. O Green Deal e a transformação digital transportam já em si esta vontade de refundar uma nova cultura em resposta e em saída da crise instalada. O pontapé de saída desta nova Bauhaus europeia propõe a criação de um movimento transdisciplinar criativo que desenvolva novos estándares estéticos e funcionais em sincronia com o estado da arte das tecnologias com o ambiente e com a questão climática. Se conseguirmos combinar sustentabilidade com bons projetos podemos saltar para além das nossas fronteiras e estimular o debate sobre novos métodos de construção e novas formas projetuais mas também dar respostas práticas à questão social de como articular uma nova vida dos europeus em harmonia com a natureza. A arquitetura tem uma oportunidade de se afirmar proativamente neste novo contexto de grande transformação e também uma oportunidade de recentrar a sua importância neste processo complexo e desafiante. Do mundo da arquitetura à arquitetura do mundo com os arquitetos estejam onde estiverem em partilha com tudo e com todos. por fim agradeço a presença de todos os participantes online e presenciais arquitetas e arquitectos representantes da administração central e local bem como de instituições públicas privadas e empresariais representantes de municípios ordens profissionais reitores e representantes das faculdades de arquitetura e aos membros dos órgãos sociais da ordem nacionais e regionais. Um agradecimento especial aos membros do Conselho Diretivo Nacional e aos colaboradores que estiveram envolvidos na organização da Conferência Europeia para as Políticas da Arquitetura ao patrocinador a empresa Ótima e à fundação Calusco Gulbenkian que acolhe este evento. Aos nossos convidados que prontamente aceitaram o convite para nos falarem sobre a nova Bauhaus um muito obrigado. Espero que esta seja uma conferência de debate de ideias como arquitetos que somos. Muito obrigado. 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 Gonçalo. Obrigada. Obrigada, Gonçalo. Vai usar a palavra a comissária Elisa Ferreira comissária europeia para a coesão e reformas. Caro arquiteto Gonçalo Birne caros amigos presentes senhoras e senhores caros participantes muito obrigada por vosso convite para intervir aqui de hoje. que os arquitetos tenham tomado esta iniciativa os arquitetos artistas académicos e representantes do setor da cultura são de facto os designers do futuro os criadores do espaço onde viveremos no futuro como sugere o evento estamos a falar de uma nova casa de um novo tipo de design ou estrutura de uma nova forma de pensar acima de tudo para que este novo conceito se torne realidade são necessários todos os talentos toda a criatividade e o trabalho conjunto também de todos importa sobretudo transformar mentalidades e culturas só trabalhando em conjunto nos vários domínios com arquitetos designers e artistas engenheiros empresários funcionários públicos urbanistas será possível transformar de forma tangível a vida das pessoas para a tornar sustentável bela e inclusiva ladies e gentlemen the new european Bauhaus aims to translate european green deal into a human-centric tangible experience for everyone this is not an elite construction on the contrary the commission has started a bottom-up process where over the last six months we have already received thousands of ideas shaping the new european Bauhaus together as we move forward in this process of co-design towards delivering our shared credo we are building together this new house which should be environmentally sustainable socially inclusive accessible affordable and yet pleasing to the eye and comfortable to live in isn't this a typical challenge architects face in their work what we want to do differently is to break the silos between the different professions and to get minds of different experts architects engineers designers of course but also climate experts those working in social policy the arts and the creative sectors to build a holistic blueprint of the new house and not just the house the new european Bauhaus goes beyond the built environment it is an aspiration for a new cultural movement a new approach to being together to communicating and spending time together in our common places as well as at work following the difficult period of lockdown and isolation this is a project of hope of positive recovery of building back but better after covid both when it comes to our physical environment and to our social ties and communities and today I want to introduce this new initiative in three points first I would like to talk about why cohesion policy because as it was mentioned in the introduction I'm in charge of cohesion policy and so I would like to talk about why cohesion policy is a natural partner for the new european Bauhaus and some of the resources we bring to the table second I would like to talk about the renovation wave which is a clear opportunity and synergy for our work on the new european Bauhaus and third I'd like to outline some practical arrangements and new steps so going into the first topic we are partners cohesion policy is a partner in transformation and innovation it is a natural partner why well we both seek transformation cohesion policy and Bauhaus new approach we both think and seek transformation at the local level economic social and environmental transformation we both do this through dialogue and partnership between economic social and environmental interests and we both shared values of solidarity leaving no one behind we inclusion policy have a well established framework has been working for decades for working with cities on sustainable urban development transforming our lifestyles and our living places and one of the panels of this conference is dedicated to transforming the post pandemic city over the 2014 2020 period the european regional development fund has invested 115 billion euros in urban areas for example in urban mobility in energy efficiency in urban renewal and regeneration of deprived communities all this has contributed to the quality of life in urban environments these investments will continue in the new period but I hope and we hope that the new culture of Bauhaus will inspire these projects they will continue and in fact we hope their impact will be amplified with the inbreeding of the new concept of the new culture of the Bauhaus a significant slice or trench of this investment is directly managed by cities in the period in the new financing period so 2021-27 16 billion euros is earmarked for this cohesion policy also facilitates innovation and experimentation at the local level since 2015 we have supported 86 innovative projects in 19 member states we have invested in new and untested solutions to the re-greening of our cities to make them safer to improve mobility and air quality and to make the most of the transition to the digital era you will see an obvious link here to the new European Bauhaus in fact as I stated before we both seek positive changes for citizens by embracing innovation and novelties by getting the benefits of new technologies materials building processes project development and more to build a more livable place for us and for the next generation we are interested in creating new ways to think work and live we want to push to the next step where innovation and creativity are fully and consistently embedded into the new governance model and we want to do this by working with cities and their citizens and bringing together all the talents multidisciplinary creativity should be our new normal inclusiveness and participation should be governing principles in this new normal these innovative actions experimentation and development of transferable and scalable solutions will continue in the new 2021-27 period we have created a new instrument it's called the European Urban Initiative within collision policy and we'll use it to improve the capacities of citizens and cities to design their cities and implement a sustainable urban practices but most important we are promoting knowledge sharing and capitalization of the benefit of urban policymakers and practitioners at all levels following this co-design phase with results we are currently analyzing we'll move on to delivering some of the first projects of the new European Bauhaus including through the urban innovative actions I firmly believe that the knowledge and the most successful experiences of new funded projects should be accessible to others in fact this should be accessible to all European regions and cities we should turn innovative and avant-garde ideas into a real European public good from which we all benefit this is very much aligned with the new European Bauhaus and is yet another example of this close partnership with cohesion policy and this brings me to my second point our future investment in renovation which there are clear synergies again with our Bauhaus work last year the mission adopted what we called renovation wave this is an ambitious and comprehensive strategy to boost the renovation of buildings in the European Union our goal is that annual energy savings from renovations should at least double by 2030 tens of millions of buildings across the European Union will need to be renovated and brought to significantly higher performance levels this requires thorough bottom-up engagement and planning adequate resources and an enabling regulatory framework for each and every country in Europe the challenge is huge now of course there is a win-win here building renovation can be a strong driver in the recovery from the COVID-19 crisis in particular renovation of social and affordable housing has the potential to reduce energy poverty to create local jobs where they are most needed and to bring long-lasting social benefits for communities cohesion policy remains the main investor at the European Union level in clean energy and energy efficiency in the recent past period in 2014-20 we invested nearly 14 billion euros in the energy efficiency of buildings we have many successful examples from across Europe on which I hope you will draw because the link between the Bauhaus and collision policy is not just funding opportunities collision policy provides a policy framework for social inclusion and measures for poverty reduction for example through regeneration of deprived urban areas or social housing even before COVID studies found that one in seven Europeans live in dwelling of poor quality and that 34 million Europeans struggle to keep their homes adequately warm in winter this situation has significantly worsened during the COVID crisis so a significant proportion of the 50 billion euros of emergency funding under REACT-U that's an instrument a financing instrument targets in fact social housing inclusiveness and households in need so why not build back better literally we are going to meet these needs anyhow why not do it with taste with style using advanced methods and sustainable materials working together in other words why not do it Bauhaus style and this brings to my third and final point the practical implementation of the Bauhaus and our next steps as you know the launch of the design phase in January generating widespread interest and enthusiasm this is triggering a number of events and broad discussions for example our April conference I mean it took place just a couple of weeks ago but it welcomed more than 8,000 participants from 85 countries it was really a massive success through our website we have collected more than 1,250 inputs often probably some from you from the participants in this conference with examples ideas challenges studies papers these are stimulating discussions and helping advance Bauhaus values more than 520 organizations and I think probably some of you again have expressed their interest in becoming official partners of the initiative and we already have 139 confirmed partners who support the principles of the initiatives the Yang are getting more and more involved both through our partnership with a number of universities and also directly via social media for instance we have more than 11,000 followers on our dedicated Instagram channel these are just a few numbers just to illustrate and to show you the eagerness that we have perceived from European citizens and non-European citizens also to take part in this initiative to transform our lives for the better we see more and more grassroots initiatives like the Bauhaus of the seed a project that is originating in Portugal and under all these initiatives people from various backgrounds across Europe spur new sprouts of the seed we planted only six months ago we are beyond happy to see all the existing examples and the brilliant new ideas of the new European Bauhaus for the first edition of our new European Bauhaus prizes we have received more than 2,000 such examples amazing projects and innovative ideas for a sustainable inclusive and beautiful living environment the winners I mean this is just I mean symbolic but the winners will be announced in September illustrating the first tangible deliveries in our journey I know too that many of you are eager to learn more about concrete financial support colleagues across the commission services are looking into concrete ways to mobilize programs and tools and to invest in the Bauhaus throughout its delivery and dissemination phases one need is capacity building to help local partners develop their ideas for example we will provide we in Cohesion Policy will provide technical assistance and guiding guidance to local authorities for further development of their Bauhaus project ideas I mean to municipalities that really have an idea they know what they want to try to tackle but they need some technical support and we have been that and we have been that many are already active participants in the initiative we want to make sure that those who are just as eager but do not have the experience the know-how and the capacity to deliver the new European Bauhaus projects in their communities will be also capable and will receive the necessary support to be part of it again this is an inclusive project that integrates everybody another need is seed funding helping bright ideas find investment cohesion policies looking into this under what I mentioned before the urban innovative actions and also Horizon Europe missions is looking into this under their planned lighthouse demonstrators and other European instruments can integrate this initiative into their priorities much more will be happening in the coming months please follow the new European Bauhaus webpage and subscribe to its new letter that way you will always be up to date on the latest developments of this very 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 new and different project in conclusion as a some wise person once said if anything is worth doing it is worth doing in style and do it on your own terms not anyone anyone else's we must make the transition to a carbon neutral continent we must renovate and improve the housing stock we must deal with energy waste and energy poverty since we must do these things let us do them correctly with style and in our terms European terms worldwide terms not anyone else's let us innovate and find new ways of being creative let us make our spaces beautiful attractive and let us do this together putting together Europe's vast pool of talent part of which is represented here today and to the service of everybody this is our goal this is the new European Bauhaus spirit and this is our discussion today thank you very very much for starting this conversation and I look forward to hearing your ideas in the discussion in the panels and in the coming months and years because this is a new project but it's here to stay and to change completely our way of living and bringing this green digital solidarity cohesive principles to the life of every citizen in Europe no matter where those citizens were born and where they want to live thank you very much once again muito obrigada and here to stay in the next and to E aí Bom dia a todos e a todas, aos presenciais e aos virtuais. Eu queria começar por dizer, agradecendo a vossa presença aqui nesta sala e também em casa, a que depois do Presidente da Ordem dos Arquitetos ter enunciado os principais temas da nossa conferência e da Comissária Europeia Elisa Ferreira ter feito uma espécie de estado da arte daquilo que é o projeto da nova European BAUSE. O objetivo desta mesa, muito curta, é explicar os temas que vão estar em discussão nesta conferência, explicar aquilo que são os nossos objetivos e, portanto, fazer uma espécie de abertura executiva da conferência. Quando a Presidente da Comissão Europeia lançou no discurso do Estado da União a ideia de uma nova BAUSE europeia, apanhou de surpresa políticos, agentes culturais e os cidadãos em geral. Isto não deve ser subestimado. Não estamos habituados a que ao mais alto nível uma dirigente introduza a questão cultural ou artística ou arquitetónica como motivação central de uma política. Não estamos habituados. Ainda para mais recorrendo a uma centenária instituição como a BAUSE, um dos pilares da cultura moderna, onde artistas, arquitetos, designers, loucos, construíram entre Weimar, Dessau e, já em perto em Berlim, uma experiência fundamental da modernidade no século XX. A BAUSE foi, à época, um lugar de permanentes e acesas polémicas. Continua a ser. Nunca foi fácil de compreender. Continua a não ser. No entanto, o que é admirável na iniciativa da Presidente é a vontade de ver nos problemas do presente não só um projeto ambiental e económico, mas também um desafio cultural transversal a muitas disciplinas. E, nesse sentido, a invocação da BAUSE é feliz e pertinente. A partir de 1919, em Weimar, o corpo e a máquina estão em workshop. A abordagem é experimental, comunitária, hoje diz-se-ia interdisciplinar. Nas muitas festas que se organizavam, as indumentárias e os decores decorrem do trabalho dos estudantes com os mestres da forma. O idealismo comunitário que vinha do século XIX é posto à prova com o realismo de quem quer trabalhar com a indústria e com o mercado. No nosso tempo, o workshop é outro. As polaridades deslocaram-se. O combate contra as alterações climáticas é novo. Mas o modelo colaborativo da BAUSE, o cruzamento da teoria e da prática da concepção e manufatura, mantêm uma inegável relevância. E, principalmente, na iniciativa da Presidente da Comissão, a integração da cultura no centro dos desafios do nosso tempo é uma demonstração que o projeto europeu não assenta apenas no primado da economia e dos interesses nacionais, que pode e deve integrar uma dimensão social, artística, arquitetónica, envolvendo todos para reganhar a confiança dos cidadãos. A Ordem dos Arquitetos decidiu responder positivamente a este desafio. A Conferência Europeia das Políticas de Arquitetura realiza-se sob a égide da New European Bauhaus. Deixem-me explicar o nome desta conferência. O nome desta conferência, From Bauhaus to the New House, resgata o título do livro de Tom Wolfe, From Bauhaus to Our House, de 1981, uma sátira demolidora, venenosa, à escola, aos arquitetos e à cultura moderna. A perspectiva que a nossa conferência introduz não segue esta leitura, não poderia fazer. Mas não é naturalmente omissa ao tempo que passou, aos excessos, aos falhanços, aos voluntarismos, que também fazem parte da história. Mas o estado de emergência que Walter Gropius sente no pós-Primeira Guerra Mundial e que o leva a fundar a Bauhaus tem, com as devidas proporções, com as devidas proporções, equivalência com os desafios climáticos, sociais, pós-pandémicos com que nos enfrentamos. A reconfiguração da cidade, das relações cidade-campo, os novos modelos de construção sustentável, o espaço da casa, depois e durante a experiência traumática da pandemia, emergem como temas para os quais as contribuições da arquitetura, da arte e das disciplinas criativas, vamos chamá-las assim, são essenciais. Nesse sentido, a conferência contará com a participação de diversos agentes, políticos e culturais, digamos assim, e está organizada em quatro debates. A New European Bauhaus vista de fora da Europa, porque os problemas de que falamos aqui são globais, e aí veremos, à tarde, teremos a participação de investigadores, investigadoras e arquitetos do Brasil, de Macau, de Moçambique e de Angola. Depois teremos ainda hoje uma segunda mesa redonda, que chamamos Transformações da Cidade no pós-pandemia, um tema que é inevitável hoje, mas de onde é difícil de sair de alguns lugares comuns. Vamos estar atentos. Amanhã teremos a Arquitetura, a Arte e a Sustentabilidade, que na verdade é uma espécie de mix bauziano da Arquitetura e da Arte, que junta o tema do dia, que é a sustentabilidade. E teremos, para encerrar as mesas redondas, as políticas da Arquitetura e a New European Bauhaus, ou seja, como é que aquilo que vamos discutir, que estamos a discutir durante estes dois dias, se pode transformar em políticas, ou em policies, para utilizar o inglês. Para lá destas contribuições organizadas em mesas redondas, e um keynote speaker particular, o Eduardo Souto de Moura, que irei apresentar dentro de breve, a conferência permitirá ainda fazer um estado da arte do projeto, com a presença de vários oradores ligados à Comissão Europeia, já tivemos o Comissário Elisa Ferreira, ao programa New European Bauhaus, ao Governo e às instituições portuguesas. Queria acabar fazendo uma referência que talvez não seja muito óbvia, mas de qualquer forma me parece pertinente. O Oscar Schlemmer, mestre da forma na Bauhaus, é nos seus desenhos, pinturas morais e peças teatrais, se destaca o ballet triádico, o ballet triádico que vemos aqui no fundo, alguém que encontra uma beleza particular, Bauziana, no cruzamento do corpo humano, com a forma geométrica robotizada. Ainda hoje, passados quase 100 anos, a alegria inocente de um projeto tão profundamente inovador é comovente. Imagina-se, deseja-se, que os projetos que a New European Bauhaus vai apoiar possam ter a radicalidade e o caráter lúdico, o experimentalismo e o humanismo do ballet triádico do Oscar Schlemmer. Saibamos, pois, faz-se fazer um ballet triádico para o nosso tempo. Muito obrigado. Obrigada, Jorge. Um bom dia a todos os que estão presentes aqui na Fundação Carlos Rubenken, mas também àqueles muitos que nos ouvem a partir de casa. Um vírus milhares de vezes mais ínfimo que um grão de areia fez-nos ver quão delicada pode ser a vida. As pessoas não querem viver neste mundo criado pelo coronavírus, nesta situação de fragilidade e de incerteza. Aceiam pela mudança e estão prontas para avançar nesse sentido. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, dirigia-se assim ao Parlamento Europeu no seu discurso 16 de setembro de 2020 sobre o Estado da União. O objetivo é sairmos mais fortes desta crise, ir além do que é contingente, olhar a oportunidade e encontrar soluções de futuro. O caminho uma vaga de renovação europeia, um movimento que prevê como princípio fundamental respeitar a qualidade arquitetónica, reconhecendo-a como um contributo essencial para a qualidade de vida de todos e para o desenvolvimento sustentável das nossas cidades e zonas rurais. O projeto uma nova barra-house europeia, uma ponte entre ciência e tecnologia e as artes e cultura. Um projeto ambiental, económico e cultural que junta arquitetos, artistas, estudantes, académicos, cientistas, engenheiros, designers. Um projeto que junta cidadãos. Como arquitetos não poderíamos estar mais empenhados neste propósito comum e como ordem dos arquitetos não poderíamos estar mais entusiasmados com esta oportunidade. Uma oportunidade para nos abrirmos à sociedade, romper fronteiras e estabelecer pontes. Uma oportunidade que surge não só em consonância com a nossa perspectiva sobre como a instituição se deve posicionar na sociedade, num espírito total abertura, diálogo e participação, mas também com outras atividades que prevemos e estamos a desenvolver e que elegem a sustentabilidade e o ambiente como o seu foco. Desde logo, a Ordem dos Arquitetos reconheceu na Conferência Europeia de Políticas de Arquitetura o Fórum de Discussão que permitiria refletir sobre a nova Bauhaus europeia e apresentar propostas para as políticas de arquitetura a nível europeu no quadro abrangente de uma arquitetura e paisagem pós-covid. O reconhecimento por parte da Comissão Europeia de que a nova Bauhaus europeia é um projeto cultural abre portas para que as políticas de arquitetura surjam recentradas na dimensão cultural da arquitetura da paisagem e da sustentabilidade. A arquitetura é cidade é território é paisagem é sociedade é planeamento é estratégia é ambiente é economia é política e é cultura. E é precisamente o caráter interdisciplinar da nova Bauhaus europeia que mais nos entusiasma. Um ambiente colaborativo em que todos possamos como cidadãos discutir os meios para alcançar a sustentabilidade e como arquitetos promover a sustentabilidade garantindo a proteção do valor do nosso património cultural e a construção de uma arquitetura de qualidade pois os desafios que globalmente enfrentamos hoje não permitem outra resposta senão esta a resposta de uma arquitetura de qualidade. Em 2007 por ocasião da anterior PPUE portuguesa a Ordem dos Arquitetos em cooperação com a então Direção Geral do Ordenamento do Território o Instituto Português do Património e Arquitetónico e a Câmara Municipal de Matosinhos organizou o Fórum Europeu de Políticas de Arquitetura com a participação de 170 convidados a grande maioria oriundos de países europeus sobre o tema arquitetura e território hoje penso que seremos bastantes mais. Quase nove meses envolvidos sobre a apresentação da nova Bauhaus europeia reunimos aqui ainda sobre as restrições e cuidados que o coronavírus continua a impor-nos poucos presencialmente mas muitos digitalmente e respondemos ao apelo feito pela Presidente da Comissão Europeia uma vasta participação e apoio imaginação e criatividade para atingir a mudança sistémica que o Green Deal representa. Reunimos aqui para refletir discutir e propor a nova Casa Comum uma Casa fundada no reconhecimento de que a arquitetura é claramente um campo transversal e que a arquitetura de qualidade deve estar no centro de discussão para que as políticas relacionadas com a construção com a eficiência energética com as alterações climáticas com a coesão territorial possam contribuir para um ambiente construído de qualidade. A paisagem pós-Covid deve emergir mais humana e gerar uma economia uma sociedade um mundo mais sustentável. vamos dar corpo à nova Bauhaus europeia. Obrigada. Obrigado, Carla. Vamos dar corpo à nova Bauhaus europeia. A Europa tem mais de meio milhão de arquitetos de acordo com o estudo realizado em 2018 pelo Conselho dos Arquitetos da Europa. O número total estimado de arquitetos nos 28 Estados membros da União Europeia mais a Noruega mais a Noruega a Sérvia e a Suíça é de aproximadamente 562 mil arquitetos. É impressionante. A União Europeia através da New European Bauhaus que dá o mote a esta conferência apresenta uma abordagem integrada para um ambiente construído sustentável onde a arquitetura tem um papel importante a desempenhar. Se cruzarmos os mais recentes documentos orientadores das políticas europeias para o território e as cidades como a Agenda Urbana para a União Europeia a Agenda Territorial 2030 a Nova Carta de Lipscomb como também a Declaração Davos rumo a uma baucultura de alta qualidade para a Europa verificamos que contém um dominador comum à arquitetura. Por tudo isso justifica a pertinência e a importância da organização desta conferência europeia sobre políticas da arquitetura como também justifica termos em Portugal uma política nacional de arquitetura e paisagem que é pouco conhecida e divulgada mas que para claramente se insere nesta linha de pensar e intervir no território nacional. A PNAP aprovada em resolução do Conselho de Ministros em 2015 é representativo da relevância atribuída aos temas da arquitetura e da paisagem e o seu reconhecimento como importantes vetores na agenda política nacional sendo a única a única política europeia com a particularidade em que coloca a arquitetura e a paisagem em diálogo e complementariedade. A Ordem dos Arquitetos ambiciona que a política nacional de arquitetura e paisagem num futuro próximo possa desempenhar um papel transversal na sua atuação com ações e pressão não só ao nível dos decidores políticos nacionais mas também ao nível regional e local contribuído para uma estratégia integrada com objetivo claro uma política de arquitetura e de paisagem com influência nas políticas públicas nacionais muito obrigado So I don't I don't know if Xavier Toussard is already in live streaming no so vamos ter que esperar um pouquinho ok so hello Xavier it's my pleasure to introduce and to welcome Xavier Toussard who is the head of the new European Bauhaus unit in the joint research center of the European Commission the joint research center for those who don't know is the European Commission Science Service which employs scientists to carry out research in order to provide independent scientific support and advice to Europe Union policies we are hoping to hear from Xavier the latest news on the NAB project and of course thank you very much Xavier for participating in the Ordin Architek ACAP dedicated to the NAB so the floors is yours so to speak thank you Xavier thank you very much good morning everybody thank you to the autumn for inviting me in this important conference on the New European BOWS Commissioner Ferreira earlier this morning shared already with you the I would say the fundamentals about the New European BOWS initiative I would try to zoom into some dimensions that are important in the project development now but that will be also important dimensions I believe for the success of the project in the future so if you allow me I will share my screen so that we can support my presentation with some elements so I got to retrieve still I he can what O que é o objetivo do New Open Bows? O New Open Bows aims at transforming places, rethinking places into more beautiful and sustainable and inclusive places. And this challenge, as we see it, is fundamentally a design challenge. So, as Commissioner Ferreira already explained, the challenge is going beyond buildings. So, it's not about architecture, per se, but it looks at the spaces where we live, within cities or in rural spaces. How can we reshape those spaces and the experience we have of them in a way which is more beautiful, more sustainable and more inclusive? In this sense, this is a design challenge, and that's where the link with the Bows is relevant. The Bows had coined this motto, form, follow, function, which is still pretty much the motto on which the design today is working. But we consider that probably this motto has to be deeply revisiting, to factor the boundaries of the planet, as well as to aim at higher social purposes, probably. And what we see as a design challenge is the integration of various dimensions at the same time. So, it's perhaps not new for architects, this integration challenge, but I think we have to bring it to a different scale. It's about, of course, sustainability, and it's the Green Deal dimension in terms of meeting our climate emission target. But it gets also towards the circular economy and even into biodiversity in reshaping our relationship with nature. It is then about including the inclusion dimension with accessibility and affordability in particular, making sure that we design places for everybody and we make them accessible to everybody. The third dimension is what we call the aesthetic, but in fact, it's about what people aspire to in the places where they live, which goes beyond functionality. So, it might be the sense of the place, it might be about the culture, but we clearly aim at things that go beyond functionality, and it has to be looked at and gathered for. So, you are in the European vows when you try hard integrating those three dimensions in a more efficient way. And, of course, the design challenge is only possible if you get to a kind of interdisciplinary approach of the challenge and you include some form of participatory co-creation. And that's precisely what I want to focus on is this notion of a design challenge, which requires co-creation, has inspired also the way we have ourselves designed the beginning of the process. So, in the initial announcement of the European vows initiative, the president has already mentioned this kind of co-creation space we would need to shape. And then, in the subsequent communication on the renovation wave last October, there was an announcement that we would launch a broad participatory co-creation process for the design itself of the initiative. So, how did we do that? And the first thing is that we did not engage with a lengthy policy document. We engaged people at the level of values. And, indeed, we came up with a kind of relatively simple triangle of values that we would like people to react to and to build on. So, this is interesting to look at this triangle, looking at the Davos quality system, which has recently been issued and which look at eight different dimensions that characterize quality architecture. And you'll see that there's a lot of overlap. So, it's not the same construct, but there's a lot of overlap. And, certainly, I think, under this concept of governance, the notion of co-creation can be embodied and further developed. We have, then, shared our belief in the power of conversations. If you want to get new ideas, you need to have people to bump into each other, into conversations that bring them outside of their usual discourse, outside of their usual silos. So, we need crossing perspectives. So, that's why we had proposed a conversational toolkit, a possibility to harvest on our website, the conversations. And that's also the conversation that helped us to pre-select the members of the high-level roundtable. We have organized conversations with more than 50 personalities before we got to the 18 members of the high-level roundtable. The other critical element for us was not to start from opinions of people, so to ask them their opinions through surveys, but rather to engage with the experience of people or the dreams of people. So, we have created a space where we could collect examples of things that people find inspiring for the European balance and they would like to see more of, ideas and visions, and also the challenges, the problems they would like this initiative to bring in. Then, in terms of communication, instead of having the focus on what the commission says or what the commission wants, we have focused the communication on what people tell us. And so, we have, for example, we have built up a community of Instagram followers, mainly in sharing what we have received on our website from interested participants. So, this is, again, a way to co-create, is to have this conversation rolling also on social media. We have also shared on our website what we are receiving. So, we regularly refresh this sharing of what we receive and we will, of course, have a totally transparent process that's a condition for the quality of co-creation. We organized also a conversation where we kept, and the Commissioner Ferrer mentioned this conference that we had in April, and I think here, again, the style was very open. It was not about institutional speech. It was really about bringing the conversation forward. We had also workshops with a lot of different professionals from various backgrounds. So, we keep the conversation going and open. And you probably have seen recently the call for the prices, which closed at the end of May, which was also a way for us to engage with people, both at the level of the experience and at the level of the concept, the ideas. And we had quite a wide range of dimensions and categories to make sure that the full range of dimensions of the new open bounds could be covered and exemplified. And as the Commissioner told you this morning, we have more than 2,000 applications, so many, again, new examples and ideas to learn from. What does it bring, actually? So, we're not yet at the end of the design phase. The design phase is running up to the end of June. But what actually does it bring? And it's interesting, first, to see who is answering. So, so far, I think we see that half of the participants come from the creative sectors. And we've seen in other countries where there were some process launched to support the new open bounds, where the authorities have engaged with people, that even if it's when the Ministry of Environment, which is convening the conversation, here again, there's half of the response which comes from the creative sectors. So, that's interesting, that's interesting, and that's interesting for the architects, in particular. We see also that we have reached out to all the European Union and even beyond, and so with a good representation of all the member states. And we see also the predominance of the local level. So, we have a bit of everything, but we have a lot of very small entities, small enterprises, small local associations. So, we have reached to this local level of grassroots, and that's very interesting for the Commission to measure this. So, we are still early to draw some conclusions, but I think there are a few general messages that come across very strongly. People tell us that people tell us that it's really at local level, at the district or neighborhood or village level, that we should find the solution that responds to the global challenges, but change the life of people. It requires some rather sophisticated, integrated initiatives at local level, where you bring all these dimensions together. So, we should devote the same kind of attention to the built environment on one side, but also the unbuilt, the kind of social, economic and cultural reality around it. And so, the two are of equal importance. And in terms of needs, interestingly, people do not say, well, we need money first. They first say, we need access to recognition networks, infrastructure, knowledge. And so, that's interesting for the project in the future. When they look at the dimensions in the triangle, of course, and sustainability, they cover energy efficiency, a lot of circularity, but also, more broadly, a new relationship with nature, a new perspective on the relationship with nature. On inclusion, there's both the notion of the notion of the governance, the notion of the governance, people who want to be participating to decisions that affect their lives, the problem of accessibility that are underlined, including for aging population or people with disabilities, affordability, energy poverty, so the social dimension is important. And a strong message which comes through also is rebalancing the attention and the resources that are devoted to different areas in the same city or between the rural and the urban and deepen this relationship between the rural and urban. And in terms of aesthetics, beauty, I mean, we have, of course, the approach about the intrinsic quality of the place, the Gerstalt, but also all that is connected to the local identity, the sense of the place, the culture, the culture, but also the life, the cultural life, and the quality of life. And so these are these are first snapshots, but that's important. The other point I wanted to underline is the importance of the community for this initiative. So we have started to build a community for the new European balance in calling for partners. So it's a permanent call. So it will continue even after the end of the design phase. And we have excluded from this community as such the private actors, for-profit actors and the public authorities, but they are in the community represented by networks. So we have networks of local authorities as well as networks representing various businesses sector. Of course, the partners have to be aligned with the objective and the values of the new European balance, but more importantly, and this explains the gap between the number of applications and number of validated partners, is that we ask concrete commitments to support the initiative. So it's not a sticker you can get just because you're interested in the initiative, you have to think about what kind of activities you would like to carry out that would support this initiative. And so we, Commissioner Ferrer mentioned the numbers, so the community is growing every week, and it's quite diverse. So if we zoom a bit in it, we see that it ranges from the local to the international level. It covers, if we integrate the networks, all the member states, and we even have a few non-Europe, non-EU members, and it covers a wide range of sector. And I think we measure, when we gather those partners, we measure the richness of this network, because most of the existing communities are monothematic. People talk to the people they are used to talk to, and here, when you put together this diversity, you see that there's a lot of potential and a lot of appetite to engage, and I think this is, this is very important for the future of the project. So to conclude, a few words on what's next, even if the Commissioner already mentioned it to you. So, as I said, at the end of June, we'll have the official end of the design phase, so we will focus on drawing the lessons of what we've been listening to since January. And then we will work on a number of elements that will become silent in September. So we will work on the Commission communication on the European bars that will report on the design phase and draw the first conclusions that the Commission wishes to take. We will have a first package of delivery calls, pilot calls for proposals. We will have the conclusion of the process on the prices, with the price ceremony in September. And then the President of the Commission will draw a report, probably a statement on the State of the Union in the Parliament. So, in terms of delivery, the Commissioner already mentioned a few instruments that will be mobilized in September. But basically, we have four different streams of activities where we try to mobilize the existing resources. First, of course, is that we want to bring the change in the places across Europe. So, it's about materializing and concretizing the transformation, as well as building capacity for the local authorities to orchestrate this transformation project. So, the Commissioner mentioned the instruments of the cohesion policy. We will also mobilize Horizon Europe, in particular in relation to the missions. And we will also look at other programs that could support this stream. The second objective is to support the transformation of the business ecosystem as a fundamental enabler for the transformation of places. And a way to bring new ideas to the market and make them also more affordable. And here, we will work with Horizon Europe, the European Institute of Innovation and Technology, the European Innovation Council, or even the live program around circularity and biodiversity. So, that's another stream. And third stream is about the change of mindset and change of culture. And here, it's about mobilizing the different kind of actors that can have an impact on how we perceive the challenge and how we can free our minds to invent new solutions. And I think culture and the art will play a role here. And the last point is, of course, we need to think about how best to mobilize this community of the European bounds to support the transformation process across Europe. And say there will be some reflection about how to support this community. All in all, I think what we aim at is a support structure that will combine many different instruments, including instruments that are co-managed with the member states, where sits most of the resources, and I think the commissioner mentioned that. And what is also important is that we try to learn fast about what works and what doesn't work, so that we can refine the package of instruments we mobilize for the European bounds along the way. So, this is what I wanted to share with you. The design phase is still ongoing, so your contributions and your thoughts are still quite important for us, including the conclusions of your conference. So, thank you very much for your attention. Thank you, Xavier, for your very clarifying presentation on the themes of integrating disciplines, which is something, of course, that we architects are used to do. But, nevertheless, of course, we must learn to talk more and talk better. So, thanks for the update and the state of the art of the project. Hope to see you soon, and thanks for participating in our SAEP. Thank you very much, and have a nice conference, and do not forget to share the results and your thoughts on our website, so that you can officially be taken into account as part of the design phase. Have a good day. Bye. Thank you, Xavier. Thank you, Xavier. Thank you, Xavier. Vamos, agora, fazer um coffee break, e começamos, às 11h15, com a conferência, com o keynote speaker, Eduardo Souto Moura. Até já. You weren't there. You weren't there when cities become the home of humankind, when they built the Guggenheim or premiere the playtime. You weren't there when humans invented concrete, when Corbusier added five points to it, or utopian cities had no limit. You weren't there when they built Brasilia as capital, when Bauhaus' ideas were radical or Neufeld was made universal. You weren't there when Heifel Tower inaugurated, when Guernica was painted, or the Holy Family invented. You weren't there. You weren't there when architecture met the computer, when Biennale has the first visitor, or Caesar won the Pritzker. You weren't there when Glass Revolution designed, when Farnsworth House was just a line, or Norman did the London skyline. But we could be there, building dreams together, Inventing ideas new and radical, of art, construction and metal, creating comfort and minimal. And through our windows, challenge the world to see the greatest architecture of our time. Thank you. Much more than a window. Thank you.